Olá, eu sou o Lido Palma, sou o diretor da Caráter Agency e o responsável do Caráter Model Tools, o nosso concurso de recrutamento de modelos. Estamos a produzir hoje a campanha fotográfica e de filme do KPMT 2023 e selecionamos um local incrível que retrata a ambiência perfeita, a luz de Lisboa, para materializar o tema desta campanha que é ligado ao depuramento, à sustentabilidade, é ligado à autenticidade e à singularidade. Selecionamos um casting de modelos transversal aos diferentes bordes da agência. A sustentabilidade é o tema em que vamos ter peças de upcycling com peças atuais da estação de Primavera-Verão 2023. Este ano estamos a privilegiar a nível dos cabelos e de tudo a individualidade de cada maniquí. É uma parceria que temos há imensos anos e que é sempre um privilégio apoiar e estar presente neste processo todo criativo e na descoberta de novos talentos. Esta campanha vai ser muito especial porque além de tratarmos da maquiagem, tratamos também das peles. Isto é, vamos mesmo à origem e tentar que tudo fique o mais natural possível, sem termos que camuflar muito e lhe dar muita cor, que também é muito diferente nos outros anos. Nós temos uma marca fantástica a nos dar apoio, que é a Clarance, e estamos felizes para poder usar uma maquiagem para o tratamento. Os nossos modelos irão retratar de melhor forma uma energia da nova era, uma energia que representa a caráter. A caráter trabalha a autenticidade e a singularidade. E isso é o mote desta campanha que prometo que vai ser mágica. E aí E aí O que é isso?